E vamos até o Instituto Médico Legal com a minha amiga Samara Fagus na tela. Boa tarde, Bareta. Boa tarde para você que acompanha o Tolerância Zero. Vamos às informações do Instituto Médico Legal. Nas últimas 24 horas, cinco corpos foram registrados no IML, sendo dois vítimas de acidente de trânsito, dois homicídios e um afogamento. O corpo vítima de acidente de trânsito chegou hoje, por volta das 4 horas da manhã. Foi identificado como José Raimundo Reis de Santana, de 27 anos, vindo aí da cidade de Poço Verde. O outro acidente, está sem identificação ao corpo, mas é do sexo masculino, estava no Uzi, no hospital aqui na capital sergipana. Uma vítima de violenta e por arma de fogo na Aruana, aqui na capital também do sexo masculino, ainda sem identificação no Instituto Médico Legal. O outro corpo, também por homicídio, mas agora violência por arma branca, foi o corpo do José Edivaldo de Jesus Santos, de 29 anos, lá no município de Estância. Agora, lá um afogamento no município de Tomar do Geru, uma criança, um pré-adolescente de apenas 12 anos de idade, o Juan Santos de Araújo, morreu vítima de afogamento lá nessa região do estado de Sergipe, a região sul. Essas são as informações das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. É com você, Barreta. Está aí a violência tanto na capital quanto no interior. Ninguém aguenta mais tanta violência nesse país, um país que as pessoas precisam ter mais tranquilidade para viver com suas famílias, precisam ter saúde, educação, segurança pública, mas não temos, pô. Vemos um país inseguro em todos os seus sentidos.